Diante do adiamento da Felinju física, nós tentamos encontrar uma maneira de evitar que a Felinju não acontecesse esse ano. E aí recebemos muitas dicas, muitas informações, muitos insights, motivados por muitas pessoas a fazer essa feira no formato digital. Levamos a proposta até a diretoria e os nossos expositores que já estavam confirmados na 23ª Felinju e nasceu assim a Felinju Online 2020. Para executar o projeto da Felinju Online, a gente teve, além do fator coronavírus e todos os cuidados necessários, uso de máscara, álcool em gel, a gente teve também o fator tempo. Nós tivemos 23 dias para elaborar o projeto da Felinju Online e colocar em execução. E essa execução só foi possível porque a gente teve, além da parceria das empresas que participaram, do Poder Público Municipal e dos nossos patrocinadores, a parceria de muitos prestadores de serviços, muito competentes, que fizeram a execução do projeto brilhantemente. A nossa intenção era levar até o cliente, mesmo que no celular e no computador dele, a mesma experiência que ele teria aqui com a Felinju Física. Então, realizamos os desfiles com o mesmo profissionalismo e para isso nós contamos com a parceria e com a presença da Geminas Filmes, que fez um brilhante trabalho, uma grande estrutura que foi montada para a gente conseguir fazer os desfiles com a cara da feira, com muita qualidade de imagem, qualidade de som, para levar até você uma experiência o mais agradável possível e o mais justa possível em relação à Juruaia, que sempre se preocupou em surpreender os seus clientes e visitantes. A experiência foi incrível, a gente gravou com o maior cuidado possível, respeitando o isolamento, todo mundo de máscara, eu sem máscara, porém longe de todo mundo para gravar. Os meninos da equipe do Geminas foram incríveis, tiveram ideias maravilhosas para a gente fazer movimentações e fazer um vídeo que ficasse realmente interessante. Nós pensamos em diversos ângulos, em diversos enquadramentos diferentes, enquadramentos na hora que a modelo entrasse, enquadramentos abertos para que você pudesse ver a peça num todo, a peça no corpo da modelo, enquadramentos fechados, os close-ups nas peças, porque cada peça tinha o seu diferencial, um acessório, às vezes o bordado, a renda, ou seja, o caimento, então nós conseguimos isso. Esse foi o nosso objetivo, fazer com que quem estivesse em casa conhecesse tudo do que estava sendo lançado ali, através das nossas lentes. A gente sai sim com a sensação de dever cumprido, a gente tem alguns pontos para melhorar, mas isso a gente já está revendo e para 2021 tenho certeza de que vai ficar um evento ainda mais lindo do que esse que a gente teve em 2020. Toda a equipe se dedicou muito a esse projeto e eu acho que a gente tem um resultado aí. Com certeza é um evento que ele vai se perpetuar no calendário também de eventos aqui de Uruaia e justamente por conta desse sucesso e desse trabalho bem feito de toda a equipe. E que venha a Felinju 2021, que venha a segunda versão online da Felinju. Acredito que essa versão online agora será obrigatória acontecer em todos os anos devido ao alcance, devido ao resultado que teve. Mais de 5 milhões em movimentação de negócios, então o potencial do online é muito forte e se Deus quiser, nós iremos fazer um trabalho no próximo ano ainda melhor com muito mais novidades para você que vai estar aí do outro lado da telinha acompanhando, assistindo a tudo que acontecer nessa próxima Felinju. Então, até lá! Abertura 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 Abertura